Olá pessoal, estamos aqui em meados de outubro, acreditem, o vídeo dessa semana cobre o período de 15 a 21 de outubro. É uma semana ainda sobre os fortes reflexos do eclipse do dia 14, mas de uma certa forma abrandada pelo fato de termos pouquíssimas ligações planetárias ocorrendo durante esse período, o que não deixa de ser uma trégua, uma entre safra. Até o próximo eclipse será lua cheia no dia 28 de outubro. Acontece que mesmo nessa folga, nessa brecha de entre safra, que teríamos uma semana mais branda, temos Plutão fazendo o papel de vilão, de lobo mau. Mais para o final da semana, vamos falar sobre isso. A maior parte das ligações planetárias importantes da semana vão acontecer mais para o final dela. A começar com Mercúrio num diálogo esclarecedor juntinho colado ao Sol, que de quebra nos traz um vigor mental para pensarmos ou lidarmos com assuntos que exijam cabeçar. No mesmo dia, esse mesmo Mercúrio troca farpas com Plutão. Filtre suas palavras ou prefira se calar. Sob esse ciclo, soltamos ou ouvimos cobras e lagartos. Na sequência, é a vez do Sol contracenar ou se combater ou se bater contra Plutão. Aqui é mais fácil que as sombras vençam a luz, que os impulsos instintivos, primitivos, vulcânicos embassem, prejudiquem, afetem nossa clareza e consciência. Estamos exagerando tudo demais, enxergando as coisas de um modo enviesado. Plutão, como eu falei, é o vilão da semana, fazendo aspectos, ligações muito provocadoras, desafiadoras com Mercúrio e com Sol. Mais para o final de semana. Para saber como é que esse ciclo, esse arsenal, essa artilharia pode afetar o seu signo solar, acesse o horóscopo semanal para os 12 signos, conteúdo exclusivo para membros. Torne-se um membro, você vai gostar.